Quais foram ali de cara as irregularidades que os senhores encontraram? Bom, o Grupo Móveis, o Especial de Fiscilação Móvel, ele encontrou irregularidades que remontam ao trabalho escravo, trabalho análogo ao escravo, que é o termo mais correto. Principalmente as condições degradantes que vocês estão vendo aí nas imagens dos trabalhadores, alojamentos em péssimas condições, inclusive com presença de fogareiros dentro deles, falta de roupa de cama adequada, colchões não estavam adequados. Além disso, os trabalhadores não tinham equipa de proteção individual e estavam em jornadas exaustivas. Trabalhadores com até 12 horas de trabalho seguidos num tipo de trabalho que já é degradante por si só. O que eu costumo dizer, a cavoaria, o trabalho por si só de uma cavoaria já é um pouco espantoso para aqueles que não conhecem. E aí, juntando esses fatores, aí nós fechamos a ideia de que essa pessoa estava em situação de trabalho escravo. Procurador, primeiramente eu quero saber do senhor, até pela questão de benfeitoria a essas pessoas a partir de agora. O que acontece com esses funcionários, hein? Porque foi feito, na verdade, na minha opinião, desculpa, um resgate dessas pessoas. Sim, o termo correto é justamente esse, o resgate. Esses trabalhadores são resgatados, a Auditoria Fiscal do Trabalho lavra um alto de infração, reconhecendo que esses empregadores infringiram a norma e esses trabalhadores são resgatados. O resgate, ele se limita à rescisão do contrato de trabalho de forma indireta, ou seja, como se fossem demitidos sem justa causa. O empregador vai arcar com o pagamento dessas verbas rescisórias e a Defensoria Pública da União poderá cobrar valores dessas pessoas por danos morais individuais, além do que o Ministério Público do Trabalho poderá ingressar com uma ação contra essas pessoas. Neste caso específico, nós já tínhamos um termo de ajuste de conduta anteriormente com esse fazendeiro. Então, isso vai gerar uma multa pelo descumprimento, pelos cálculos ali que nós fizemos, vai gerar uma multa em torno de 4 milhões de reais, que se não for paga essa multa, será cobrado na Justiça. A gente está falando dentro disso tudo que o senhor acabou de passar para o telespectador. Tem alguma coisa na área cível, eu digo, de esse pessoal receber algum tipo de indenização? Sim, esses trabalhadores podem cobrar desse empregador que o submeteu a essa situação degradante, após a Auditoria Fiscal do Trabalho fizer esse relatório, eles podem cobrar danos morais individuais pela situação que foram submetidos. Junturamente, quem faz esse tipo de ação é a Defensoria Pública da União. Então, após isso, esse relatório é confeccionado e enviado para a Defensoria Pública da União para que possa ajudar as ações cabíveis na área da Justiça do Trabalho, cobrando indenizações por danos morais individuais.